Para que se comece estupendamente essa caminhada até a cidade de Guadalajara. O juiz Armando Marques já está voltando então à tona da publicidade, se reapresentando hoje. Começa a passar os recórteres que estão muito próximos do gramado. O narrador José Cunha vai lhes mostrar, tecnicamente, como funcionam brasileiros e argentinos numa transmissão de televisão pela televisão publica. Aplausos do público para o início de partida no Pera Reis. A Fontana. Baldock. Primeiro lateral da noite é da Argentina. Colocado o Dias. Mar. A tranquilidade de Perfumo. 0 a 0. O jogo começou agora no Beira Rio. Quarta bem plantada o Marco Antônio. Recuperação de Perfumo. Argentina no ataque. Brindes e perdendo. Perfumo. Dias. Brasil e Argentina diretamente do Beira Rio. Tupi Canal 6, rede associada de televisão. Percianas, Colúmbia, maravilha do ambiente. Matou a bola aqui pela ponta esquerda, Fischer. Bom porte, hein? Pastorista. Fischer. É muito bom o lançamento para o ponteiro Mar. Está marcado o escanteio pela ponta esquerda contra a Seleção Brasileira. O Mar não quis cobrar o escanteio. Primeiro ataque bom para a Argentina. Aí está a saída de Ado. Novíssima persiana Colúmbia. Agora com o mecanismo interno de Naya. Silêncio e durabilidade limitação. Orçamentos pelo telefone 2426261 na Guanabara. Fale o Ado fazendo pose para o jornal Cunha. Foi lá e buscou. Argentina zero, Brasil zero. Ui, Porto, como é que o jogo começa para você? Com os argentinos jogando lentamente. Talvez querendo ver o que é que os brasileiros querem em termos de ataque. As duas primeiras manobras dos becs de área, perfume e dias, foram assim no sentido de dizer, vem, vem, pera. Vem que nós vamos atrasar a bola. Jogo lento por enquanto. Estudos, né? Boxter, estão estudando. Lateral é do Brasil. Amarco Antônio adiantado. Edu, a luta com o Alberná. Por ali vai ser um duelo à parte. Gerson bate mal, perfume. Argentina descendo pelo centro. Lançamento de Pastoriza bateu em Fontana. Aqui pela zaga esquerda, Roger. Aí a armação muito bem feita. Brindisi. Afasta Fontana parcialmente, Baldoque para fazer o bloqueio. Aí está Má. Adul. Argentina e Brasil, 0 a 0. Arrancada de Gerson. O quente, Dirceu. Afasta Pastoriza, recuperação de Gerson. Dirceu. Abertura de Mau Bernardo. Lateral é argentino. Televisão Tupi, canal 6. A mesma que oferece a você terça-feira a grande chance de ir. Na quinta-feira, a grande chance de Flávio Cavalcante. Fontana, o cartão do Cruzeiro. A Wilson Piada. Brasil passou o ataque de Erceu. Marco Antônio. Era bom o cruzamento como sexto atacante. A beleza de filha do Marco Antônio, meu amigo. Foi lá pela ponte esquerda. É, deu um pique, Tuna. Edu a Marco Antônio. Edu. Foi bloqueado com pau, pai. Exato, ele não chega pra lá, não é, Edu? Exato. Olha o Carlos Alberto descendo pela direita. E é perigoso, hein, Rui? É, o Edu, aliás, ele costuma bater uma violência para gol. Os argentinos usam já um beck livre. É um estupendo perfume. É um bom beck, hein? Bloqueio formado por três homens. Era uma bora perigosa, hein? O Dias fosse escanteio. Zero para o Brasil, zero para a Argentina. Futebol pelo Canal 6 é como se você estivesse aqui, ao meu lado, no Beira Rio. Participação de Pelé com Edu. Pelé corta mal o Bernardo. Colinaro recuado. Marco Antônio foi lá, cometeu falta. Pelo tempo, você patrola o jogo, anote 5 do primeiro período. Zero para o Brasil, zero para a Argentina. Malberna. Colinaro, ponteiro. Bem deslocado, observem Fischer correndo com a bola pela direita. Ruim o cruzamento, Fontana cometendo toque. Nailo não emperruja. Por isso, a novíssima persiana Colúmbia tem o mecanismo interno todo de nylon. Forçamentos pelo telefone 242-6261 na Guanabara. É uma partida que começa bem no Beira Rio. Colinaro pela direita na cobrança de falta perigosa. Passa bem plantado por ali o Baldoque. Olha onde anda o Malberna. O Colinaro é o mais velho da equipe, 27 anos. É o torteiro direito. Este aí é março. Passa parcialmente o Brasil. Pastorista. Baldoque. Alquente de seu. Pelé. Trabalha ainda na intermediária do Brasil. Carlos Alberto Pelé. Alquente de seu. Pela direita o ataque do Brasil. Ah, o Cruz Amal Pastorista estava recuado. Março pela esquerda. Fechar, separar e decorar é com a porta e divisão sanfonadas Colúmbia. Orçamento Rei 2, 426261 na Guanabara. Brasil 0, Argentina 0 no Beira Rio. Casa. Passou pelo Dirceu. Perfuma ou vai jogar tranquilo? É, esse é o bec deles que joga na cautela. Joga lá atrás dos zagueiros. Para evitar um contra-ataque brasileiro. É um dos melhores zagueiros da Argentina, não? É, e da América do Sul. Olha a arrancada aí. Prendize. Pastorista. Ado, foi quente, Tuna. Firme. Tupi Canal 6. A mesma que oferece a você as emoções da novela e nós. Aonde vamos? Brasil 0, Argentina 0 no Beira Rio. Arranca o Brasil Piazza na intermediária. O ataque é Dirceu pela direita. Imperador Jair. É, ele quis fazer o certo e na linha de fundo. Está bem marcado, ele passa bem. Dirceu. Não funcionou. Prendize soltando rápido lá pelo outro lado. Arrancada de Fischer, comandante de ataque. Pastorista. Quarta-baltoque, Gerson. Participação de barco atorboa. Boa! Edu. Brasil 0, Argentina 0. Toque do Dirceu é espetacular. Marco Antônio se manda pela esquerda. Dirceu. Cobertura do Malberna Serra. Muito mais decorativa. A novíssima persiana Colúmbia tem cadarços e cordéis de nylon tipo invisível. Orçamento pelo telefone 242-6261 na Guanabara. 0 a 0, Brasil e Argentina no Beira Rio, numa festa linda, linda. Prendize. É o mais novo da equipe, de 19 anos. Boa informação, hein? Tem bom porte também, Tuna. Tem. Arrancada de Pastorista. A ficha. Cheio, ele passou. Prendize. Boa bola, Pastorista. Televisão Tupi, canal 6. A mesma que oferece a você sexta-feira um show de programa Bibi ao vivo. Ô, Cunha. Sim. Uma alteração, uma confirmação na camisa da seleção argentina. Houve uma troca de camisa na escalação. O Brindice está com a camisa número 8 e o Maturga está com a camisa número 10. Exato? Exato. Pelo tempo, você controla o jogo, anote 10 do primeiro período. 0 a 0, Brasil e Argentina. Corte de Baldoque, Carlos Alberto conserta mal. Cheio. Pastorista pela linha de lá. Aos 10 minutos, mais uma opinião de Ruiport. Em 10 minutos, joga bem o quadro brasileiro. E duas jogadas foram notáveis. Pelé, numa individual, driblando a 3. Marco Antônio, o novato Marco Antônio, com muita iniciativa. Os argentinos estão cautelosíssimos, não com um beque só, perfume, não. Também com Mal Bernat bem recuado em cima de Edu. Marcação séria do quadro argentino. E o time brasileiro, gostei dele nesses primeiros 10 minutos, José Cunha. Piazza. Vai tomar lá, pelo outro lado, prendi-se, mas ele perde também. Gerson. Marco Antônio, Gerson. Pelé. Desceu. Olha aí a passada de bola. Passando e a passada bem plantada por ali, o jogador Roger. Argentina ataca. Fontana, direito, colinário. Zero para o Brasil, zero para a Argentina. Pastoriza sempre por ali, muito bem colocado. Prendi-se. Marduga. Prendi-se. Fontana parando bem na grande área. Bobioli, olha aí, colinário. Beleza. Olha o dedinho de contra-regra funcionando, amigo. Além da defesa, o primeiro perigo para a meta do Brasil. Televisão Tupi, canal 6, a mesma que oferece a você terça-feira a grande chance de Flávio Cavalcante. Zero a zero, Brasil e Argentina. Tiro de meta é brasileiro. Quarta-feira é dia do show do Golias pela televisão Tupi, canal 6, Rio. Não dá mal, meu Deus, o Fontana. Olha aí, túnel, esse pontelo esquerdo, o Márcio poderia ter aproveitado melhor. É, o Fontana deu ali uma pequena bobeira e o Fontana aproveitou bem, só que sem direção. Jair na arrancada com piada. Jair. Ah, mas o Jair deixa a bola, Roger cortando a massa. A defesa brasileira está armadinha. Marduga, lá no outro lado. Pastorista. Deixa a compreendice. Este aí, pastorista. Inverte o jogo, Gersinho dormiu e perdeu. Arrancada de março pela ponta esquerda. Carlos Alberto, a Jair. Brasil no ataque pela direita. Pelé pediu, Gersinho não deu. Passa bem. Olha, Pelé passou perigosa. Pelé passou. Pastoriza, pastor. Funcionou, Tuna. A descida é bonita. Se não é o beck ali, não sei não, hein. Tupi, canal 6. Persianas, Colúmbia. Maravilha do ambiente. 0 a 0, Brasil e Argentina. Ficha. Marduga. Prendiz. Fecha. Bota a bola a massa. Tirou torto. Qualquer que seja o quarto de banho, há um banho box Colúmbia à sua disposição. Orçamento pelo telefone 242-6261, na Guanabara. Televisão Tupi, canal 6. A mesma que oferece a você uma explosão de gargalhada. Sábado, 8 da noite, café sem conserto. Este é o pastoriza. Uma beleza de jogador. Argentina passou o ataque Colinaro pela ponta direita. Aí, piada de bola. Colinaro, Fontana. Muito bem o Fontana até aqui, Tuna. Tranquilo. Brasil 0, Argentina 0. Futebol pelo canal 6 é como se você estivesse aqui, ao meu lado, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Dirceu. Ou a bola, Pelé. Bem, em cima do lance. A obstrução foi visível. Apenas um detalhe. Como a torcida é toda aqui no Beira-Rio, quando o seu Lopes pega a bola, toda ela crepe. Aí ele é o quente. Que beleza de público, hein, Tuna. Pelo amor de Deus. Está super lotado. Gerson e Edu. Vai o canhota. Lá no cantinho. Que beleza, Tuna. Pelo amor de Deus, Cunha. Olha só. Olha o canhotinho de ônibus botando a torcida aqui. Mesmo para uma só janela, peça orçamento sem compromisso a persianas Colúmbia. Pelo telefone 242-6261, na Guanabara. Tupi, canal 6. A descida é de Pastoriza. Marduga correndo pelo meio. Linda a cobertura de Carlos Alberto. A Piazza. Arranca Dirceu. Pelé. Pagula Gerson. Perfumo no corte. Alereí, dando combate a Pelé. Retoma a Argentina. Negão está impossível, hein, Cunha. Está bem, ele. Colinano pela ponta direita. Pelo tempo, você controla o jogo. Anote 15 do primeiro período. 0 a 0, o Brasil e a Argentina em Porto Alegre, no Beira Rio. Roger. Pastoriza. Procura Marduga, corta a Maldoga. Foi o mar. Carlos Alberto Piazza. O Brasil está jogando com o Dirceu. Passa bem pelo mar. Dias, a marcação é pintado. Roger cortando. E asa Jair. É pela direita o ataque do Brasil. Rogel cometendo falta por ali, segurando. O Dias segurou o Jairzinho, parece que o Armando Marques... É, marcou, sim, marcou. É mais uma falta perigosa contra a meta da Argentina. Futebol pelo Canal 6 é como se você estivesse aqui, ao meu lado, no Beira Rio. Brasil 0, Argentina 0. Jair na cobrança de falta. E as aves, Dias afastando. Aí, a Argentina para o ataque. Fischer. No outro lado, a Marduga. Prendizzi. Fischer pelo Cando afasta bem plantado o Baldoque, apontando. Gerson na triangulação pela intermediária. 0 a 0. Desceu, Edu. Na esquerda, o ataque brasileiro pode funcionar. Fala passa pelo Pelé e cai aqui a Rogel. Marduga. Argentina passa o ataque pela esquerda, procura a Márcia. Carlos Alberto afasta. Jair na brincadeira. A falta de Márcia, ponteiro esquerdo. Casa bem decorada e protegida, tem persiana Colúmbia, com cadarços e colombia. Guardéis de Nailon, tipo invisível. Forçamentos pelo telefone 2426261, na Guanabara. Gerson, uma boa bola, Dirceu. Herde, pastorista, alimenta rapidamente a Márcia. A pastorista. Vê o jogo pela direita. Kalinaro não está na direita, está aqui pelo meio, aí, conduzindo a bola. Marduga pela esquerda, 0 a 0. Piazza, Jair. O ataque brasileiro é pela ponta direita, observa o trabalho dele. Pelé muito atrás, Dirceu lá pelo comando, muito pequenininho. Pelé. Armando em cima do lance. Sabe o que que acontece, Túnel? É que ele não pode nem andar com a bola, que aparece um e o pau come. Tem três em cima do Pelé nessa jogada, tinha três em cima dele. Televisão Tupi Canal 6, rede associada de televisão. Ele sentiu um pouco, hein? Conheça todas as novas e decorativas cores do Banho Box Colômbia. Orçamento pelo telefone 2426261, na Guanabara. Brasil 0, Argentina 0. Espetáculo do Beira Rio. Perigo para a meta de Serras, hein? Edu, um pouquinho aqui pela direita, Gerson para a cobrança. Pelo tempo, você controla o jogo, anote 20 do primeiro período. 0 a 0. E o Rui, gosta do jogo? Bom, eu já gostei mais do jogo. Nos primeiros dez minutos, o quadro brasileiro me agradou mais do que nesses outros dez. A melhor parte do quadro brasileiro é indiscutivelmente o goleiro e os zagueiros. Notadamente, Carlos Alberto de um lado e Marco Antônio do outro. Não está excepcional no meio campo e o ataque ainda apagado. Isso aos 20 minutos. Os argentinos não estão melhores do que nós, não. Eu acho, e os senhores podem ver pela televisão Tupi, que eles estão estudando, estudando o quadro brasileiro e deixando o Brasil se abrir um pouco para tentarem num golpe qualquer o gol deles. Mas que a equipe brasileira se portou melhor do que eu esperava, até agora é indiscutível o cunhado. A descida de Val Bernat pela direita. Bom corte de Marco Antônio. A briga de Pastorista e Dirceu. Gerson. Zero a zero. Grande lançamento de Gerson a Jair. Serra saindo. O goleiro argentino é impressionante. Desceu. Marco Antônio como sexto atacante na esquerda. Edu. Mal Bernat cortando. Prendiz e recuado, mas o Marco Antônio deu duro e deu a Gerson. Nossa senhora, o pastoriza aí, Tuna. É, foi um... Ou eu ou você. Com a bola dividida. Não houve falta não, mas era ou eu ou você. Televisão Tupi, canal 6. A mesma que você no fim de tarde. Jornal da Música de Sérgio Pitangor. Você mora num país tropical. Proteja móveis, cortinas e tapetes de sua casa com a novíssima persiana Colômbia. Orçamento pelo telefone 242-6261 na Guaraná. Rojal descendo pela esquerda. Amarduga. Carlos Alberto Jair. O Brasil vai ao ataque. Esse pequenininho que dá combate a Jair é o ponteiro esquerdo do mar. Desceu. Piazza. Desceu. Todo mundo marcado. Piazza. Volta Pelé. Brasil insiste. Romualdo Arpe Filho dizendo que está impedido o Jair pela ponta esquerda. É o reato, Cunha. É o Edu já avançou antes da hora. Agora se nota aos 22 minutos. Um primeiro reparo ao quadro brasileiro. Que é o isolamento dos pontas. Eles estão embolando já o jogo entre Dirceu, Pelé e Piazza. Esquecendo nitidamente Edu, sempre isolado na esquerda com ele. A Argentina está aí rondando a área brasileira. Fischer. Lá no outro lado, a pastorista. O Indizzi. Molinaro muito fechado também pelo meio. A falta leva um certo perigo contra a meta do lado. Não leva, Tuna? Leva, sim. Um pouco distante, mas leva a perigo, sim. A solução mais decorativa e prática para o seu lar. Porta Divisões Sanfonado da Colúmbia. Orçamento pelo telefone 2426261 Guanabara. O negócio rondou por ali o Rui Porto e a falta leva a perigo. Será que eles têm um batedor tão bom quanto nós possuímos no pé do Gerto ou do Rivellino que está na reserva? Se tiverem é perigoso. Não, meu, não adianta. Olha aí o toque para Perfumo. A penetração aqui de Coliaro pela esquerda. Coliaro cruza mal. Marco Antonio sai jogando pela zaga esquerda. A Edu. O Brasil está no ataque. Marco Antonio como sexto atacante. A Edu marcado pelo Perfumo. O Brasil ganha outro, eu cantei. Edu é Pelé. Olha aí como se for um ponteiro esquerdo. Linda a pinta, hein? O pastorista afastando o recuado. Fontana. O Brasil começa a insistir a procura do primeiro tempo. Edu. Uma pinta em mal, Bernal é seguro. Lá o Brasil outra vez. A bola desceu a Edu. Serra. Aí, Otuna. Bem colocado, Serra. Se passa de seu Lopes, Pelé estava na boca. Pelo tempo, você controla o jogo. Anote 25 do primeiro período. 0 a 0 Brasil e Argentina no Beira Rio. Se der calma de Prendiz e recuando a pastorista. Fischer, comandante de ataque no meio de campo. Pastorista. Não, é Dias que se adianta. Fontana, como é teu toque? São 25, Rui Sport e o panorama da partida. Panorama que eu elejo o Marco Antônio, o melhor jogador dos primeiros 25 minutos. O garoto é uma surpresa aqui para a plateia gaúcha. Não para mim, não. E logo depois dele, abre. O ataque brasileiro ainda não acertou. Isso aqui é a pena. Os argentinos em matéria de ataque estão um pouquinho mais presentes. Mas também ainda não acertaram em gol. Não são muito de nada. Não deram só um chute, aliás, que o lado postra a corna. Em contrapartida, e vamos também colocar as coisas nos seus lugares, que eles estão vendo, o Brasil não acertou de frente nem um chute na meta do goleiro Seca. A descida é de piada. Pelo lado direito, Carlos Alberto Ajaí. Rogel fazendo marcação. Uma boa fita, olha aí, a bola perigosa. Linda testada do Deseu, mas não deu sorte, hein, Tuna? Olha o quente de Seu Lopes entrando de coca a cunha. Quase que é faturado o primeiro gol para o Brasil. Muito mais decorativa, a novíssima persiana coluna tem cadarços e cordéis de nylon tipo o invisível. Orçamento pelo telefone 2426261, na Guanabara. Levando na linha de fundo o D'Arrui. Dá para ver, quando vai a linha de fundo, o Brasil merecia este gol. Vamos e venhamos. Foi o mais belo de todos os ataques de lado a lado. Se os argentinos enfiaram uma bola violenta a gol, esta trama brasileira merecia terminar lá dentro da rede, não? Contra, Ana. Essa é para-prendiz lá do outro lado. Pastoriza no apoio. Brasil zero, Argentina zero no Beira-Rio. Grandalhão ficha comandante de ataque. E asa bobiou. Bola perigosíssima, Tuna. Ele bate bem, Cunha. Pegou de pé esquerdo pelo alto e quase que vai lá. Televisão Tupi, canal 6. Rede associada de televisão. Persianas Colúmbia, a maravilha do ambiente. Aí o Dirceu. Jair pode ter boa posição pela direita. Marcado já por dois homens. Era boa a jogada. O Pastoriza estava bem colocado. Marduga. Argentina zero, Brasil zero no Beira-Rio. Mas ponteiro esquerdo pelo meio. Marduga na meia esquerda. Olha aí o lançamento perigoso. Muito boa a cobertura de Carlos Alberto. Ado. Novíssima persiana Colúmbia agora com o mecanismo interno de Naino. Silêncio e durabilidade limitada. Orçamento pelo telefone 242-6261 na Guanabara. Desceu a Pelé. O que é que há a Pelé? Pastoriza. Prendiz não quis. Ele recuou a Malbernar, esse lourinho aí. Argentina passou o ataque Prendiz. Alteiro esquerdo. Márcio conduzindo a bola. Está pela direita. Prendiz. A devolução é perfeita. A penetração de Prendiz é perigosa. Olha aí. Olha o Armando Marques marcando lá o impedimento. Não, a bola entrou pelo lado de fora. Pois é. Ou marcou qualquer coisa. Ela entrou pelo lado de fora. Uma bola esquisita, viu? Rui, ela foi o cruzamento, bateu na rede pelo lado de fora, mas foi dentro do gol porque a rede soltou. Eu tive a impressão que a bola entrou por fora. Foi a minha impressão, embora esteja bem longe do local do jogo. Aquela bola, da maneira como foi, dificilmente teria entrado tão sem ângulo. Já se notam os primeiros empurros entre os jogadores. E o que houve na verdade, o que houve na verdade, por fora, por dentro, agora o juiz é que julga. É que a defesa brasileira deu uma bobeada muito séria. Quando eles viram, o argentinozinho se meteu ali. Rui, inclusive eu quero agradecer a você, porque você me bateu aqui e disse que foi gol. Mas acontece que quando a bola foi lançada, o rapaz que está correndo do outro lado, que é o Aguamara Martins, que é daqui do Rio Grande do Sul, aliás, é um bom bandeira, viu Rui? Ele marcava em cima para o Armando, para chamar também a atenção do Armando, porque o Armando já vinha correndo no meio do campo. Foi um lance interessante, mas um lance que não deixou de levar perigo para o Brasil. Perfeito. Foi um lance, digamos assim, um meio gol, não? Serviu de alerta porque os argentinos, os senhores observam agora os 30 minutos, eles estão fazendo um jogo de encolha. Eles estão fazendo exatamente o que o Brasil costuma realizar no primeiro tempo. O Brasil não se abre todo, não. O Brasil fica olhando. Eles também estão olhando. Quando dá, ele dá uma cutiladazinha, um soquinho curto, um uc, como se diz em boxe. Agora, quando a bola foi lá, turma, fez-se um silêncio no beira-rio de matar o Hitchcock. É, se fosse gol, ninguém ia vibrar. Pelo tempo, você controla o jogo, anote 30 do primeiro período. Argentina zero, Brasil zero. Aí, o pastorista. Comandante Fischer. A bola passou pelo Frandiz. Marco Antônio. Edu, vamos Brasil. Pelé. Procura jogo com Jair pela ponta direita. Penetração do Pelé lá pelo meio é boa, hein? Marco Antônio. Opa, Carlos Alves. Feita especialmente para suportar os ataques do ar salitrado do mar, a novíssima persiana Columbo é super resistente e de durabilidade ilimitada. Orçamento pelo telefone 242-6261, na Guanabara. Outro é um festival de filmes sensacionais pela Tupi, hein? Festival de filmes geniais. Quinta-feira, um bang-bang chamado Lancet. A descida de Dias na defensiva da Argentina. Pastorista lá no outro lado. Arrancado é bom, hein? Colinário. Pastorista. A corrida de Fischer pelo comando de ataque. Marduga. Aí está um bom lançamento. Fischer! Olha, o túnel chutou sozinho, hein? Chutou sozinho, Marco Antônio. Dá tremenda bronca ali na defesa. O homem chutou sozinho, cunha, entendeu, gente? Segura aí. Já vai, Celeste. Brasil zero, Argentina zero. Passa Dias a Marduga. Passa Dias a Marduga. Mas pela esquerda. Pastorista. Marduga. A Argentina passou o ataque outra vez. Aí está o comandante Fischer. Pastorista não quis dar uma Marduga. Pastorista. Corte é de Baldock e é de Irceu. Ele corre bonito, diz Cezinho. Marco Antônio adiantado como sexto atacante na esquerda. Cezinho Lopes, Marco Antônio. Lançamento vai partir da esquerda. Direto, Serras. Olha aí, olha o lançamento do Marco Antônio. Que beleza, minha gente. Tupi Canal 6, a mesma que oferece a você no final de tarde. Jornal da Música de Sérgio Pitagor. Marduga. Vai funcionar do outro lado do campo. Volta a bola, Passorista. Prendido. O enfiado de bola está desfocado por aqui. Ponteiro direito, Colenaro. Batem Baldock, volta a Márcio. Ponteiro esquerdo. Recua a bola, Marduga. Amar. Veneza, Ponte Ligo pela esquerda, Argentina. A bola correu muito, prendido. E conta Marco Antônio. Televisão Tupi, Canal 6. Programa de Edna Sabagé. Todos os dias, com todas as informações para você, meu caro telespectador do 6. A descida do Comandante Fischer, que está na direita. Passorista. Colenaro Mal, Ado. Perciano Ascolumbe, a maravilha do ambiente. Oferecendo a você, Brasil 0, Argentina 0. Direto do Beira Rio, em Porto Alegre. Jair sai da ponte e vai lá pelo meio. Marcado por três homens da Ardisseu. Edu, Ponte Ligo pela esquerda. É boa arrancada, Disseu. Jair. Gerson. Vejamos se funciona com Pelé pela ponta direita. Gerson, a devolução boa. Rogel cortando. A bola, Dias. Boa enfiada a mar pela ponta esquerda. Olha a corrida dele e o Baldoque fica. A recuperação do Baldoque tem que ser comentada, hein, Tuna? É, o Baldoque não está muito firme não, hein? Está, aliás, está muito firme na defesa. A Jair na ponta direita, Brasil 0, Argentina 0 no Beira Rio. A Pelé, Pelé entra. Romualdo Arpipílio diz que ele estava impedido, Tuna. Novíssima persiana Columbe, agora com o mecanismo interno de Naino. Silêncio e durabilidade limitada. Orçamentos pelo telefone 2426261, na Guanabara. Pelo tempo, você controla o jogo, anote 35 do primeiro período. Desceu abrofiado com falta pelo dia. Este homem que foi advertido pelo Armando Marques. Televisão Tupi, canal 6, a mesma que oferece a você uma explosão de gargalhadas. Sábado, 8 da noite, café sem conserto. Que time de cobras. Paulo Celestino, Ari Leite, Margot Morel, Wanda Moreno, Alô Cunha, Leide Hilda, Castrinhos, Matinhos. Tem muita gente, hein? É um escrete de ouro do murismo brasileiro. Vai. É, o Baldoque vai saindo aqui. Deve ter levado uma pisada no pé direito. Infelizmente, o meu filho não dá pra chegar até lá pra saber o que aconteceu. Eu vou me informar o que houve e daqui a pouco eu lhe informo. Tá ok? Tá bom. Mas o túnel informou certo e eles pisaram no pé do Baldoque. Outra falta que favorece ao Brasil, os senhores observam em Gerson Cobranda, desceu. Não, nada disso. Nylon não enferruja. Por isso, a novíssima persiana Columbia tem o mecanismo interno todo de Nylon. Passamentos pelo telefone 262661, Guanabara. Amanhã o VT de México e Bulgária. Será outro show de futebol pelo seis. Alcunha, hein? O Baldoque levou dois cortes à altura da Canela que, pelo amor de Deus, tem dois cortes profundos na perna direita. Meniscar o rapaz. Wilson Piazza. Dá torto para já. Desceu auxilia da Gerzin. O Brasil está passando ao ataque de Jair. E vai ser uma direita. Aí, ó. Jair insiste. Jair vem aqui pela direita. Dias acompanhando. Zero a zero. Ah, não deu para passar, não. Diz o Armando que não houve absolutamente nada. Tupi Canal 6. Rede associada de televisão. Terceano aos Colúmbia, a maravilha do ambiente. Colinário pela ponta, o Marquinhos e Marco Antônio. Para o comandante de ataque, Fischer. Providencial a saída de Ado. São 39 do primeiro período. Como que Rui Porto, comentarista de classe, vê Brasil zero, Argentina zero no Beira-Rio. Bom, primeiro, os senhores também estão olhando um jogo igual. O placar me parece correto. Maior virtude brasileira está com Marco Antônio, às vezes com Ado. Maior defeito as tabelas de Irceu e Pelé, porque Dirceu não está sendo ajudado. Ele fica muito isolado no meio de vários jogadores. E a ausência de um jogo melhor com esses pontos. Hora Jair, hora com Edu. Por falar em Dirceu Lopes, a grande estrela do futebol brasileiro. Boa noite, TV Itacolomi. Boa noite, José Vaz, da nossa TV Itacolomi. Está em cadeia com a televisão Tupi, levando para a simpática, alterosa, para todas as alterosas, essas imagens que nós mandamos desde o estado de Beira-Rio. A Tupi saúda Minas Gerais pelo que dá ao esclarece brasileiro, principalmente pelos seus jogadores disciplinados e corretos jogadores que aqui estão. O jogo é bom, mas eu acho muito ruins os dois ataques. Os argentinos procuram um pouco mais o gol, mas são um pouco tímidos ao chutar. O resultado de 0 a 0 é correto. Ó, Turna, o que que houve aí com o Pelé, hein? Houve o seguinte, o atacante da Argentina deu uma entrada firme no baldoque e o juiz ainda marcou falta contra o Brasil. O Pelé foi lá falar com ele. Pelo amor de Deus, olha como é que está a situação aí. A saída de Carlos Alberto pela zaga direita, foi boa. A desceu pela esquerda. Gerson no triângulo. Ela batendo o cuco do Armando. Faltou a Gerson. Brasil 0, Argentina 0. Marco Antônio na arrancada pela esquerda. Edu. Ah, mas o Malberna não é bobo. Comandante Fischer na sua intermediária. Marduga. Saída de Pastorista lá pela ponta direita. Colinaro. 0 a 0 em cômodo até agora. Marduga numa devolução. Marco Antônio. A Gerson dando a Marco Antônio. Edu recuado. Pelo tempo você controla o jogo. Anote 40 do primeiro período. Ninguém fez gol no Beira-Rio até agora. Brasil e Argentina 0 a 0. Malberna tomando todas do Edu. Pastorista. Ele é da combate. Prevalece a Argentina aí Fischer, comandante. É pela esquerda, hein? Pastorista. Fischer. É a marcação de homem a homem. Dias adiantado no centro de campo. Malberna como sexto atacante na direita. O Indize. Lá vem o cruzamento. Testada de Maldóque seguro pelo meio. Gerson no peixe. Marco Antônio e o Brasil estão jogando bem. São 40, Ui. É, já passamos os 40 e o Brasil faz um jogo lento, um jogo ainda inseguro. Talvez o nosso braço de mais ajuda aos pontos, um jogo melhor nesse miolo, assim, mas de ajuda também. O seu lado está cercado por três. Querem ver? Olha aí. É difícil para ele passar ali. Edu na ponta esquerda. Vejamos se funciona. Aqui tem Malberna, quer de cruzamento, Edu. Belé subindo. Otuna, que beleza o corte do Dias, hein? Beleza o corte do Dias. Se ele não entra com a cabeça ali, era o primeiro gol do Brasil, Cunha. O Pico, canal 6, a rede associada de televisão. Percianas, Colúmbia, a maravilha do ambiente. Carlos Alberto cruzando. Matheus Serra. Otuna, eu achei que a bola tinha saído, hein? É, a impressão que eu tive daqui é que ela tinha saído, mas Carlos Alberto aproveitou a rebatida do goleiro e jogou novamente para lá. Eu observava aqui o Rui Porto, o Romualdo Arte Filho, marcando que a bola saiu ali pela direita quando o Carlos Alberto cruzou. No meu entender, saiu. Agora, o detalhe para mim não é a bola ter saído fora. É que foram os dois primeiros chutes reais a gol. O primeiro, inclusive, acertou. O Secas defendeu. E foi um beck direito, hein, que atirou. O ataque brasileiro, em matéria de agressividade, não está bem. Tupi, canal 6, a mesma que oferece a você. Terça-feira, um instante maestro, com Flávio Cavalcante, seu júri e as grandes atrações de um programa completamente remodelado. E aí, Brasil 0, Argentina 0. Arrancada de Carlos Alberto pelo ataque. A verdade é que a torcida do Beira-Rio não teve muita oportunidade de vibração nesse primeiro tempo. Tranquilidade de Fontana na zaga brasileira. A Gerson. A desceu. Observem a penetração ali, ó. Pelo centro. Muito marcado. Gerson, inclusive, não teve oportunidade de penetrar. Pelé. TV Tupi, canal 6, TV Itacolomi, canal 4, Belo Horizonte. Rede associada de televisão. Fechar, separar e decorar é com a porta e divisão sanfonadas. Colúmbia. Orçamento pelo telefone 2426261, na Guanabara. Quase o final do primeiro tempo, Rui. Eu quero lembrar aos telespectadores da TV Tupi, da TV Itacolomi de Belo Horizonte, que no intervalo nós vamos começar a fazer funcionar a união da televisão brasileira em termos de Copa do Mundo. Então, a televisão gaúcha, por um dos seus narradores, ouvirá a opinião de cada um de nós, comentaristas. E eu serei o quarto ou o quinto a ser ouvido, a fim de que nós possamos, então, externar o que nós achamos nesse primeiro tempo, já que não é possível hoje nós separarmos as imagens no intervalo. É um espírito de unidade que se deve principalmente à Embra, a forma como ela colocou a questão dos jogos e das transmissões em televisão. Começou a Copa do Mundo pela televisão Tupi e pelas nossas colegas. Pelo tempo você controla o jogo, anote 45, está esgotado o tempo regulamentar. Zero para o Brasil, zero para a Argentina. Futebol pelo Canal 6 é como se você estivesse aqui, ao meu lado, no Beira-Rio. Rodóquio na zaga brasileira. Armando levanta o braço e determina o encerramento de partida no Beira-Rio. Carlos Tuna. Aí está encerrado o primeiro tempo, zero a zero. Deixa eu conversar com o meu amigo Zé Carlos. Ele pode informar o que está com... Zé Carlos, você viu o primeiro tempo, Brasil zero, Argentina zero. O que você acha? É um bom resultado, acho que as minhas equipes estão... Os jogos estão iguais e como o Brasil tem a oportunidade, a Argentina também teve. E esperamos agora, no segundo tempo, o Brasil melhorar e possa ganhar o jogo, né? Você acha que vai haver uma reviravolta no segundo tempo? Eu acho que sim. O primeiro tempo assim foi mais, somente uns 20 minutos, foi mais distúrbio. Agora, mais no final, que a Argentina se largou mais no ataque e o Brasil também, procurando o gol. Quer dizer, as duas equipes se abriram mais. Eu acredito que no segundo tempo, já se julgando, você vê agora que a Argentina começou o jogo preocupado muito na defesa. Agora já se largou. Então, acredito que no segundo tempo vai ter muita oportunidade de gol. Obrigado. Esse foi Zé Carlos, um dos homens responsáveis pelo sucesso do Brasil em Belo Horizonte e agora na seleção brasileira. Vai, Cunha. Você vê, Tupi Canal 6, a mesma que oferece a você a grande chance de Flávio Cavalcante, quinta-feira. Olha, fica de olho, hein? A grande chance está uma beleza de programa. Muito mais decorativa. A novíssima persiana colúmbia tem cadarços e cordéis de nylon, tipo o invisível. Orçamento pelo telefone 242-6261, na Guanabara. Bem, amigos da Tupi do Rio, da Itacolomi de Belo Horizonte. Tupi do Rio, da Itacolomi de Belo Horizonte. Tupi do Rio, da Itacolomi de Belo Horizonte. Coluna linha de fundo e com a proteção lá doado, tranquilamente. Brasil igual, Argentina igual. É todo o início do período complementar, Ruiz. Será que melhora o Brasil? Quais são as possibilidades? Bom, o Brasil tem que retocar o time, eu diria ainda há pouco pela televisão Tupi, temos que retocar esse ataque e torná-lo mais agressivo, alguém jogar em cima dos backs argentinos, porque eles estão querendo o primeiro gol antes de nós, estão procurando mais esse primeiro gol. Ele é um ataque perigoso da Argentina, a penetração era de pastorista, aí está Dirceu Lopes na recuperação. Jair pela direita, Tupi canal 6, Argentina 0, Brasil 0, a festa do Beira Rio em Porto Alegre. Lançamento de Piazza, Pelé passa pela bola. Novíssima persiana Colúmbia, agora com o mecanismo interno de nylon, silêncio e durabilidade limitada. Orçamentos pelo telefone 242-6261 Guanabara. Vejamos se Jair funciona pela direita. Carlos Roberto adiantado aí. Pastorista, a linha de lá, o que é ruim? O Cunha, anunciamos pela televisão Tupi, confirmemos aliás, amanhã uma grande notícia sobre a televisão Tupi e a Copa do Mundo. Amanhã à noite, dentro da programação nobre, estaremos nós da equipe esportiva, Álvaro Feio, para dar aos telespectadores uma notícia muito simpática. Amanhã de noite, não? Foi lá Jair para acordar. Anunciaram a arrecadação aí e o público vai outro, né? É, por enquanto é apenas 382 mil, 283 cruzeiros, se não me engano, o público fez muito barulho e não se deu para anotar. Daqui a pouco eu informo com certeza, Cunha. Tupi, canal 6, a mesma que oferece a você na próxima sexta-feira, VT de Fluminense e Bangu. Será outro show de futebol pelo canal 6. Argentina 0, Brasil 0. Troca de bola por ali, Serras prevalece. Lançamento de Marduga, o corte bem feito de Baldoque. Dirceu. 0 a 0, Brasil e Argentina, do Beira-Rio. Lançamento é bom para Dirceu Lopes, hein? Olha aí a renda, Cunha. R$ 382.216 cruzeiros novos. É a renda definitiva, Tuna. Eles estão anunciando a definitiva, eu estou achando pouco, hein? 382.283 cruzeiros novos. É pouca renda para o público que está aqui, Rui? É, a renda me surpreende. Me surpreende por ser pequena. Os gaúchos, todos nós aqui esperávamos meio milhão de cruzeiros. Parece que o estádio encolheu, né? A arquibancada custa 8 cruzeiros e uma geral custa 5. Arrancada de Jair pelo Brasil. 0 a 0. Gerson. Dirceu pela esquerda. Ao ponteiro, o Edu. Trabalha bem. Pelas pontas pode funcionar. A bola bate mal, Bernat. Até a Prendize. Marco Antônio toma bem. Gerson, o Marco Antônio como sexto atacante. Edu pelo meio. Afasta mal, Bernat. Pastorista vai sair jogando. Brasil 0. Argentina 0. Prendize está aí, ó. Combinando com Pastorista. Fischer, comandante. Acolinaram o ponteiro. Era boa a devolução. Muito bom o corte de Fontana, Piazza. Disseu. Pelé. Jair pelo meio. Jogo a Gerson pela esquerda. Brasil insiste, Edu pela ponta esquerda. Finta bem, Amor Bernal. Olha a penetração perigosa. Serra. Turma. Assustando o goleiro. Deu de pé direito. O goleiro dá uma batida de roupa e quase que ela entra. Pelo tempo, você controla o jogo. Anote 5 do período complementar. Brasil 0. Argentina 0. A descida de Marduga. Gerson estourando. Piazza. Brasil no ataque outra vez. Jair. 5 minutos do período complementar. Ô, Rui. O torcedor brasileiro espera por você e pela sua palavra. Que falta a seleção do Brasil para, pelo menos, abrir o caminho da vitória. Falta Pelé jogar um pouco mais. Jogar um pouco mais. Marco Antônio está jogando como se fosse Pelé dos bons tempos. Fontana está precisando mais rapidez. E a meia cancha não está assim tão boa. Acho que se Pelé começar a desenvolver um jogo mais veloz para Jair e para Edu e para Dirceu, todo o quadro vai sentir isso. Do contrário, nós vamos ficar nesse ritmo assim um pouco inervante com a defesa brasileira sofrendo muito, muitos ataques, constantes ataques. Ô, Cunha, está caído por aí o pastorista. É, o Fontana deu um tostãozinho nele. Ô, Cunha, parece que o estádio ouviu a nossa reclamação. A bilheteria do estádio informou. Essa renda é parcial. 282.216 cruzeiros novos. É parcial. Está explicado, Rui. É parcial a renda. É, e o público, quando o alto-falante informou isso, deu um pé assim, ah, como que ele diz? Bom, ficou mal explicada esta renda. Agora, senhores telespectadores, vejam que situação ficamos nós, observadores de futebol. O Brasil é muito melhor que esse time da Argentina e não faz o gol. Então, o que dizer ao telespectador? A defesa evitou o gol? Evitou, com o Ado, com o Marco Antônio, com algumas boas intervenções de Baldoque. O meio-campo me parece ainda estar um pouco enrolado. Mas é preciso ajudar muito a Dirceu, dar-lhe campo para jogar. E eu acho que o Pelé, assim, um pouco lento, um pouco estranho, não dando aquele rush. Tanto que os argentinos não estão marcando ele muito pessoalmente. Tomara que ele desponte aí, basta uma jogada deslumbrante. Vamos lá, Cunha. Brasil 0 a Argentina. Tupi Canal 6, a mesma que oferece a você no fim de tarde, Jornal da Música de Sérgio Bitangu. Arrancada de Gerson pela esquerda. E a asa, mas no meio de dois, ninguém pode passar. Madruga sai jogando. Fischer, comandante. Colinaro pela direita. Uma finta em Marco Antônio, olha, ali leva perigo. O que que há, Fontana? Aprendizzi. Olha aí, Colinaro. Baldock afastando, volta a Pastoriza. Marduga. Argentina fecha o cerco pela esquerda. Naino não emperruja. Por isso, a novíssima persiana Colúmbia tem o mecanismo interno todo de Naino. Orçamentos pelo telefone 242-62-61 na Guanabara. Arrancada de Jair pela direita. Pelé, vejamos, vai lá. Já foi atropelado pelo Dias, mas a jogada prossegue. O Brasil não ataca, Edu. Nada é o mal. A Durga está jogando pela Argentina com Pastoriza. 0 a 0. A Madruga pela esquerda. Fischer, comandante. Está pela esquerda, Baldock dá combate. Nossa senhora, o que que é, Atuna? É, o Baldock foi firme, ele não dá colher não. Se der colher, é fogo. Ele foi firme, o Armando apitou a falta. Madruga, Fischer. Afrontamento perigoso, Marco Antônio protege. Aí, Edu. Ele foi no lugar certo para buscar a jogada. Resta saber se vai funcionar. Prendi-se no combate. Vamos lá, Rui. Veja você, o Armando deveria ter deixado andar essa bola. Primeiro que foi bola na mão. Segundo, o Pelé ia perdendo o domínio dela. Os senhores já estão vendo esse detalhe, como masca a bola quando chega no nosso grande Pelé. E com isso, o Dirceu está assumindo. Está sendo vigiado por três e vai se afundando. A Marco Antônio é o sírio da vanguarda pela direita. A Argentina cortou e aí está bem em colocar o Fischer. Cala o Valdó que cometeu a falta porque foi desesperado. Fechar, separar e decorar é com a porta e divisão sanfonadas Colúmbia. Orçamento pelo telefone 2426261 na Guanabara. Ô Cunha, pelo tempo você controla o jogo, anote 10 do período complementar. Nada feito. Brasil zero, Argentina zero no Beira-Rio. Pode falar. É pra avisar que entre as partidas julgadas entre Brasil e Argentina, a maior goleada foi imposta pela Argentina no dia 5 de março de 40. Meia dúzia de tempos a um. E que goleada, hein? Amanhã faz exatamente 30 anos. Piazza, quero fazer uma pergunta ao Rui Porto após esse ataque brasileiro. Esse é Pelé. Rui Porto, pelo que jogou até agora a seleção brasileira, o torcedor aí desses Brasileiros, ele pode ter alguma esperança ou ainda falta muita coisa para o Brasil formar uma seleção digna para a Copa do México? Eu não costumo enganar. Acho que falar sobre a seleção é preciso como um pai fala para o filho. Com franqueza, até rudes. Nós estamos considerando este jogo, outros jogos, como o começo de um trabalho. E como todo começo, com muitos defeitos. Os defeitos eu tenho apontado. Ausência de um centroavante que briga entre os backs. Companheiro mais rápido para de seu. Jogo de pontas melhor calculado. Enfim, é isso que vocês estão vendo aqui pela televisão. O meio campo está impreciso. Ninguém recua. O Piazza está sendo solto ali sozinho. Vejam, a defesa brasileira, com exceção do Fontane, que agora recuperou um pouco, é que está se portando da melhor forma. Eu gosto muito da defesa brasileira. Mas o 0x0 até agora é correto. A nossa sorte, senhores telespectadores, é que os argentinos, eles também enfeitam muito. E não são muito de jogo pelas pontas. Mas ainda continuam a torcer pelo nosso primeiro gol. Jair, pela direita, será que pode ser este? Iniciado o trabalho lá, foi derrubado sim, não foi não? É, Armando Max não deu nada, hein? Eu acho que ele cavou a falta, mas não aconteceu nada. A Argentina sai jogando pelo setor esquerdo. O prendiz foi lá buscar. Aí o Edu para o combate. 0x0, Brasil e Argentina. E Pelé. Desceu. Pelé disparado pelo comando. Desceu o lança-mal. Marcado por dois dias e perfumo. Aí o grande craque argentino e perfumo. Marco Antônio é a Gerson. 0x0, o Brasil vai insistindo. Mandar uma bola quadrada, o Gerson, até Carlos Alberto. Piazza. Gerson. Pelé. É que o Pelé, quando passa, ele encontra sempre o outro lá na cobertura, hein, Rui? É, mas ele não tem mais aquela velocidade, aquela leveza, o pique que ele dava há algum tempo atrás, ouviu? Boteiro esquerdo, o Márcio e o Baldoque, o que é que ele vai fazer? Ele tem que embrecar de qualquer jeito, não tem tudo, né? Tem que atimbar na hora certa. A bola passou, mas o homem fica. Tupi, canal 6, Itacolomi de Belo Horizonte, rede associada de televisão. Muito mais decorativa, a novíssima persiana Colúmbia tem cadarços e cordéis de nylon, tipo o invisível. Passamento pelo telefone 2426261, na Guanabara. Bola perigosa, hein, Rogel? Ô, Cunha, vai. Olha a renda definitiva, 481.581 cruzeiros, aliás, 418.581 cruzeiros altos. Melhorou um pouquinho, né? Deu uma subidinha. 0 a 0 Brasil e Argentina. Tupi, canal 6, em nome de Persianas, Colúmbia. Olha a penetração de Fischer, perigosa. Boa defesa do lado, hein? A bola chegou a bater na mão dele e o Armando estava pertinho, poderia marcar o escanteio e não marcou. O Rui, o Fischer, ali, livre, à vontade para fazer o primeiro. Essa descida foi séria mesmo, hein? Se fosse pelo meio, na direção do Fontana, eu desculpava. Fontana está se readaptando. Mas entrou em cima de um beck que está jogando bem, que é o Carlos Alberto. Os argentinos agora estão metendo as unhas de fora, hein? Olha lá, Fontana. Toque de Marco Antônio foi ruim. Fischer abrindo luta com o Baldoque e ganha o Baldoque. O Cid não gostou, não acha o jogo de roça na defensiva do Brasil. Belé. 0 a 0. Como se for a ponteira esquerda, aí está o rei. Pastoriza, põe bola à linha de lado, o Brasil continua atacando pela esquerda. Pelo tempo, você controla o jogo, anote 15 do período complementar. 0 para a Argentina, 0 para o Brasil. Piazza. Pelé. Gerson. Piazza. E onde está a penetração brasileira? Ele toma ficha. Carlos Alberto na cobertura, Baldoque. Abre. Fontana. Brasil 0, Argentina 0. Futebol pelo canal 6 é como se você estivesse aqui ao meu lado, no Beira-Rio. Mas o que é que há, meu querido Fontana? É, a turma está nervosa. Eu não entendi, não. Deu uma bobeira aí de dois minutos. Sei lá, hein. Prendizzi, descendo. Balderna está aí, ó. Comandante ficha. Prendizzi. Matruga. Penetração argentina está aí com Dias. Olha aí, Prendizzi. E bateu Não entrou É, não entrou Vai dar sim Deu o gol, diz ele que entrou, tocou no travessão E entrou, não É, mas não entrou não, não deu o gol não Não deu o gol não Ela não entrou não, ela bateu primeiro no travessão Bateu no árvore e não entrou não Como é que ele deu o tiro de meta? Se Carlos Alberto foi o último homem a tocar na bola O Rui não está me parecendo nada bem por ali O que vinha tão bem É a segunda que ele vai Fica bobo, aparece o cara e faz A defesa brasileira se perturbou Porque o público está vaiando muito Eu não concordo com isso Eu acho que o silêncio é um protesto melhor Os gaúchos Tem matismo com Fontana Estão agora vaiando A seleção brasileira E com isso descontrolou a turma Mas descontrolou mesmo, principalmente Fontana Que foi um pouco perturbado Quase que os argentinos fizeram o gol Aliás, se marcassem Tecnicamente, pela maneira como eles atacaram Aquela outra do Fischer Eles mereceriam, viu? Era bem feito o gol A resposta brasileira, Jair Qualquer que seja o quarto de banho Ao banho box Columbia A sua disposição Orçamento pelo telefone 242-6261 Na Guanabara O negócio está bom na outuna? É, não está não Mas a turma tem que ter Calma, gente O jogo ainda não acabou Vamos esperar um pouco Afinal de contas A seleção da Argentina É uma seleção Gerson procurando o Jair Desceu Olha a penetração Saiu bem pela direita Serra sai do gol Bateu no Serra Voltou, desceu Gerson Perfumo na cobertura Batida esquenta O negócio vai ficar bom Aqui no Beira-Rio Jogando o Frendiz Uma beleza O toque do Gerson Ele procurou o golzinho Mas estava lá o Perfumo Que é outro craque Corrida de Fischer Lutando com Carlos Alberto Zero a zero Meaza Jair Está no meio para Pelé Carinha bem Mas o Perfumo é outro Senhor jogador de bola Entuna É, o Armando marca falta Câmbula contra o Pelé Mas eu não sei o que o Pelé Reclama tanto por ali Ele levou uma feira de sarrafada O Armando está inventando Cunha É, mas o Pelé também Eu vou te contar, hein Se ele for entrar ali Achando que ele vai ganhar beijo Ele está perdido Mesmo para uma só janela Peça ao Orçamento Sem compromisso A persianas colúmbia Pelo telefone 2426261 Na Guanabara Prendiz Brasil zero Argentina zero Pastorista Moltoque bem A Gerson Gerson Dirceu Jairzinho A torcida vai ganhar outra vez Aí o Marduga atacando pela Argentina Ficha Pastoriza no apoio Zero a zero Brasil e Argentina A torcida é perigosa A torcida é perigosa Tipo o Invisível Orçamentos pelo telefone 2426261 Na Guanabara Brasil no ataque Pelé Dirceu Gostaria que o telespectador Observasse ali É que eu acho que Tem que haver um homem Ropedor de defesa Ficha Olha a corrida Perigosíssima demais Conteira esquerda Ele pode marcar Adu saiu Tá lá Mas Ponteiro esquerdo Uma bobeada Da defensiva brasileira Bobeada total Do Valdó Que cunha Bobeada total O Adu fez o que for E saiu na bola Mas o lançamento Foi perfeito Pelo tempo Você controla o jogo Anote 21 No período complementar Um para a Argentina Camisa 11 Mas Brasil 0 Agora Que os senhores vão ver O que é catimba Em Argentina Com 1 a 0 Na frente Tuna Errado Todo mundo aí E os gaúchos Estão incentivando A equipe argentina Também Tupi Canal 6 A mesma que oferece A você Quarta-feira Um show De gargalhada Com o show Do goleia Gerson Caminhando Olha gente O Brasil tem que ter Um homem ali Pelo meio Para romper Senão o negócio Não vai Marco Antônio Para quem Pastoriza Cortando Falta de Pelé Marduga Dê nova vida Dê nova vida No seu quarto de banho Conheça Todas as novas E decorativas Flores do banho Box Colúmbia Orçamento Pelo telefone 242626261 Na Guanabara Partido está paralisado Valorio Rio Marduga Está contundido Autona Será que dava Para você perguntar O Zé Carlos Como é que fica? Perguntar Para o Zé Carlos Como é que fica? O Zé é um rapaz Ponderado 1 a 0 Para a Argentina Pergunta para ele Se o meio de campo Do Brasil Já jogou Gustavo Tupi Canal 6 A mesma que oferece A você O fim de tarde Jornal da música De Sérgio Bitancur 1 para a Argentina Mas Ponteiro à esquerda 11 0 para o Brasil Malbernar Prendi-se Malbernar Florinho Pequenininho Eu disse Os senhores Vai haver catima Nesse jogo Deixa eu falar Com o Zé Carlos Cunha Zé Carlos Fala para a televisão Tupi Esse meio de campo Já jogou Que sabe ou não? Meio de campo Do Brasil Não Estava jogando A partir não Apesar De que o Brasil Está da canta Teve alguma oportunidade De gol O momento Olha aí João Saldanha Está chamando o Zé Carlos Foi interrompido E chamando o Zé Carlos Deve entrar O Rui E agora? Bom Esse 1 a 0 O primeiro lugar O momento ruim Eu não tenho nada O 1 a 0 O primeiro lugar Veio por duas razões O time brasileiro Estava desplicente Segundo a Vaia Os argentinos Cresceram com a Vaia O time brasileiro Se descontrolou Eu fico triste Eu não entendo isso Então o resultado Já se sentiu Em Buenos Aires Como o quadro brasileiro Estava mole Preguiçoso O gol Foi uma consequência Normal do que Os argentinos Procuravam melhor O Fischer Perdeu esse gol O Conilharo Foi deslocado Na hora de fazer Esse gol E ele veio E acho merecido Atenção Olha ali Quase agora Um outro Queria fazer uma pergunta A você Rui A gente vê a seleção Brasileira jogar Você já reclamou Por um homem Que Testasse abrir A defesa Um homem de choque Ali pelo centro Agora Além desse homem de choque Falta mais alguma coisa Rui Ou o resto Agrada a você Bom Nós estamos começando O trabalho Para a Copa do Mundo O que me agrada É o lateral São os laterais Eu já falei O goleiro hábil Não podia fazer Coisíssima nenhuma Eu hoje vejo defeitos Me ajuda a piaza O Gerson Não está conseguindo Dar-lhe cobertura E o erro sério É melhor Precisa jogar um pouco mais Senão o Dirceu Vai afundar também Os pontas estão isolados Acho que o pior defeito É do ataque brasileiro Mas isso Não impede Em eu achar Que o Brasil Tem jogadores Tem capacidade De chegar a empatar Esse match Uma solução São José Carlos Em lugar de piada O Brasil Os senhores vejam Por essa alteração Atenção Um tiro de maço Olha a defesa do Adel O segundo está lá Coliaro Conteiro direito Sete Argentina Dois Brasil Zero Uma bola Que há do espalmão E o coliaro Completou Sete na camisa Pelo tempo Você controla o jogo Anote Vinte e sete Do período Complementar Dois Para a Argentina Coliaro Zero Para o Brasil Tula Exato Cunha Deve ter sido Um meio Bobeira Dessa defesa Do Brasil Eu não sei O que está acontecendo O Adel fez o possível Mas a rebatida Foi indefensável Está lá Dois a zero E o Rui Bom Esse segundo gol Que eu peço Aliás Cunha Vamos confirmar Porque começa a surgir Aqui uma dúvida Mas o Conilhar Tive a impressão Que foi o mas Mas como nós Ficamos muito longe Você e eu Da cabine O Tuna Por certo Vai confirmar A torcida Começa a gritar Escala Também não concordo Com isso Não é assim Que se ajuda O Espírito Brasileiro Se ajuda Dendo que está ruim O ataque está ruim Fecha Já houve a falta Lá do Fontano O gol foi de Conilhar Deixa eu confirmar Para você Colear o Camisa 7 O segundo do Brasil Deus parabéns Você viu muito bem E viu melhor Que todos Nessa cabine aqui Porque ele fechou Pela esquerda Rui Claro E isso é bom A impressão geral É que você foi o único voto Isso mostra que você está certo O narrador da televisão Dois para a Argentina Zero para o Brasil A cobrança de Pastoriza Você mora num país tropical Proteja móveis Cortinas e tapetes De sua casa Com a novíssima Persiana Colúmbia Orçamento pelo telefone Dois quatro dois meia dois meia um Na Guanabara Tupi Canal 6 A mesma que oferece a você terça-feira Um instante maestro Com Flávio Cavalcante Seu juro E as atrações espetaculares Do programa todo remodelado Desceu Desceu Pestabela Ele mesmo Afasta Malberna Mas Ponteiro esquerdo Fontana Malberna Becherola E o coliar o autor do segundo tempo Picha fugindo pelo comando É boa bola A bola que afastando o Marco Antônio completa Dois argentina zero Brasil Gerson Zé Carlos Zé Carlos Marco Antônio Ao cruzamento Anirceu A pata Perfumo Pelé Será que funciona Pelé Está com raiva A bola bateu em Perfumo Zé Carlos Ferra A solução mais decorativa e prática para seu lar Porta e divisões sanfonada Colúmbia Orçamento pelo telefone 242-62-61 Guanabara É um período de treinamento O Brasil perde por 2 a 0 Pastoriza A descida de foliar O ponteiro direito lá pela esquerda Dali ele fez o segundo Põe diz Olha a penetração perigosa Marco Antônio põe a linha de fundo Tupi Canal 6 Rede associada de televisão Perseguindo A maravilha do ambiente Pelo tempo você controla o jogo Anote 30 do período complementar 2 para a Argentina 0 para o Brasil Esse moço pequenininho aí É um mazo Ele saiu da ponta esquerda e veio na direita cobrar do escanteio Acolhe Arro Avalo cruzamento Quedioado Quarta Fontana Jair é de seu Edu Jairzinho deslocado pela esquerda Ah não dá Quarta Dias Ficha A evolução era perfeitíssima Fontana cortou Zé Carlos Pelé Ferraz Dois para a Argentina Zero para o Brasil Futebol pelo Canal 6 É como se você estivesse aqui Ao meu lado no Beira Rio Agitado a torcida do Beira Rio Tuna É eles estão torcendo aí Efusivamente para a seleção da Argentina Poliaro Ao Pastorista Ficha Grandalhão Dá uma bola para Marduga Baldoque cortando Olha o apoio de Rogel Amaz na ponta esquerda Aqui a Pastorista Rogel Muito mais decorativa A novíssima persiana Colúmbia Tem cadarços e cordéis de nylon Tipo o Invisível Orçamento pelo telefone 2426261 Na Guanabara Argentina 2 Brasil Zero Pelé É como se for a ponteira esquerda O bolão é Edu Brasil Ai meu Deus do céu Tuna Sem nenhuma pontaria Apanha Televisão Tupi Canal 6 A mesma que oferece a você Sexta E ao vivo Rogel Pastoriza pelo meio Fischer Marduga foi lá Mas Jair cometeu falta Com a saída do Piaz O capitão é Carlos Alberto É o substituto A falta vai ser cobrada Por Pastorista Romualdo Arpe Filho Marcando impedimento de mar Aldoque Dirceu Lopes É o Brasil que está Detectorando E detectorando José Carlos Dirceu Cerrando como se fosse Ponteiro direito É muito difícil A penetração por ali Rogel joga muito bem Este que está com a bola Argentina 2 Brasil 0 No Beira Rio José Carlos Na recuperação de bola Para o Brasil A Carlos Alberto Gerson Brasil passou o ataque José Carlos Jairzinho Cobertura do Pastoriza Foi linda Tuna Perfeita Perfeita 2 a 0 Argentina No Beira Rio A palavra do Rui Porto Eu disse aos senhores No início Não pensem que eu vou Arrasar a seleção brasileira Por causa desse 2 a 0 Não Eu sou tão gaúcho E tão brasileiro Quanto o presidente Médio O jogo é aqui Na nossa terra Não concordo Com essas várias E isso não Coloca o futebol brasileiro No fundo do baú Mostra Apenas os erros E as qualidades Que precisam ser procuradas Inclusive neste que está com a bola Pelé Que está jogando muito mal É talvez o pior jogador em campo E nele morrem todos os atalhos E dele até agora Não partiu nenhum deslumbramento A não ser uma jogada individual De nenhum resultado A defesa Que fizeram o primeiro tempo Excelente Foi o fraquíssimo Na segunda fase Foram as vaias Ou foi o sistema argentino Que passou a usar os pontos Com grande habilidade Como agora Estão dançando muito bem a bola Os argentinos merecem esta vitória O que é importante Merecem esta vitória Jair pela direita Desceu logo É boa a penetração do Brasil A pele é aí De longe não dá Ele está muito marcado pelo perfumo Desceu Jair abre o jogo na porta Vejamos Rogel na marcação sempre Carlos Alberto ali Como piloto A pasta perfumo Falta de Jair Novíssima persiana Colúmbia Agora com o mecanismo interno De nylon Silêncio e durabilidade Limitada Orçamento pelo telefone 242-62-61 Na Guanabara Pelo tempo você controla o jogo Anote 36 Período complementar Argentina 2 Brasil 0 Vamos lá Vamos assistindo e ajudando a seleção A televisão Tupi A rádio Tupi Nós temos um só comportamento É a vigilância do fato Isso aqui Não termina nenhum trabalho não Começa um novo trabalho Porque é um teste severo Eu dizia antes do começar Que esses adversários Eram mais temíveis Que colombianos Venezuelanos E paraguaios Então a explicação Está nesse 2 a 0 Que é justo Não se apele para nada não Nós merecemos perder Por causa do nosso ataque No primeiro tempo E pela nossa defesa Que descontrolou No segundo tempo Trabalho de Gerson Pelé Gerson Olha aí Pode ser Volta Edu insistindo Pela esquerda Passa pelo Malberna A Zé Carlos Será que funciona Daís É Serra Uma beleza De defesa Outuna É E o primeiro Orçamento perigoso do Brasil Um chutaço De Zé Carlos Rui como que a Argentina Dá sorte com o goleiro Eles sempre foram bons em goleiro Agora você vê Só agora que se experimentou ele Nesse segundo tempo Ninguém chuta gol Deve entrar o Zé Carlos Do Cruzeiro E dá o primeiro chute Dessa segunda etapa Violento para ele É falta de ataque Chutar em gol Chega de trancinha Não fazia jogo profundo Ninguém ajuda Edu Deve fazer uma jogada sozinha Marcado Vai esbarrar Argentina 2 a 0 Malberna já pôs a escanteio Se contundiu no rosto Na caída ele bateu com o rosto Na perna do Edu Feita especialmente para suportar Os ataques alitrados Do mar A novíssima persiana Colúmbia É super resistente E de durabilidade limitada Orçamento pelo telefone 242-6261 Na Guanabara Será que é grave, Tuna? Na era caída ele bateu Com o rosto na perna do Edu Pode ter batido próximo ao nariz TV Tupi Canal 6 A mesma que vai oferecer amanhã O VT de México e Bucária Será outro show de futebol Internacional pela Tupi Rio E rede associada de televisão Rui Porto E amanhã uma novidade sobre a Copa do Mundo Nós a equipe esportiva da TV Tupi Lá estaremos Na programação nobre Da nossa televisão Para lhes falar sobre a Copa do Mundo E domingo tem mais Brasil e Argentina Agora senhores Vejam como os argentinos estão fechados na defesa Estão fazendo cena Agora coisa feia Não ouve nada Esse jogador que está rolando ali Ele simplesmente interveio numa bola e pôs para escanteio Ganham tempo Sabem que este é um ponto fraco brasileiro Enervar-se Então eles estão se aproveitando de tudo Para garantir esse 2x0 Que eles construíram pelos pontas No segundo tempo Cunha Pelé Adirceu Pelé A penetração de Jair Pelé Gerson Olha o amor de Deus Cunha Olha aí Televisão Tupi Canal 6 TV Itacolomi Canal 4 De Belo Horizonte Rede associada de televisão Persianas Colúmbia A maravilha do ambiente Carlos Alberto A Jair Na cobrança de escanteio Há vem um cruzamento Edu Ajeitou muito Devolveu a bola Fica com más recuado A recuperação é de Zé Carlos Alberto para quem? Ao Fischer lá para o contra-ataque perigoso Uma pinta em Baldoque Se tem um outro ali para auxiliar Seria um ataque perigoso Coliaro Recua a bola Prindisi Argentina 2 Brasil 0 No Beira Rio Pastorista Zé Carlos Ainda tocou na bola Mas foi a massa Recua bem a Marduga E a Carlos Alberto no combate Pelo tempo você controla o jogo Anote 40 Só do período complementar 2 a 0 Argentina no Beira Rio Frente ao Brasil A Marduga Penetração do Pastorista Puxa a bola Falta 5 para terminar a partida E o Rui Porto vai dizer aos senhores como está o Brasil e como vai a Argentina O Brasil perdeu o jogo A defesa cansa se defender e mandar bolas e o ataque não prender a bola lá na frente Então acontece isso Acaba claudicando que ninguém é de ferro O goleiroado vinha muito bem Soltou uma bola normal Um salvo violento Marco Antônio nem por isso deixa de ser o melhor jogador brasileiro Vamos lá Cunha A descida de Marduga pela esquerda Gerson Zé Carlos A Pelé 2 para a Argentina 0 para a seleção brasileira Pelé A Pelé arranca aí que vão Pelo menos o golzinho de honra Edu na esquerda Pinta bem Olha o cruzamento O perigoso Volta Edu Serras É tiro de meta não É bola de Serras Vamos lá Rui É não Mas o Edu recebeu a bola E impedimento Aliás perdão Perdão Impedimento não O Armando Marques fez sinal De que a bola era tiro de meta Impedimento não havia O que estavam dizendo aqui Porque veio do adversário Não é impedimento A descida de Pelé É perigosa Muito marcado pelo perfumo Pelé Zé Carlos Olha aí A Gerson Mas o pezinho esquerdo dele não pôde funcionar Marduga lançando ficha 2 a 0 Argentina no Beira Rio Bola cá para o outro lado A descida de aprendiz Pastorista É conheço Me tomara que não se façam e não se escrevam comentários Onde o desafio dos desairos da seleção brasileiro É o objetivo do adversário da seleção brasileira E aí então é invisível Pelo telefone 242-6261, na Guanabara. Fazer uma outra pergunta a você, Rui, em nome do telespectador do seis. Com o tempo ainda de treinamento que nós temos, o treinador não poderia, Rui, chamar alguém? Mais uns dois atacantes aí, experimentar, Rui, é fase de treinamento. É, atacantes faltam. Nós precisamos de mais atacantes, isso é indiscutível. E há tempo de entrasar o Brasil, o centroavante principalmente, centroavante. Que jogo mais veloz, hein? O Pelé tem que se perder um pouco mais de graxa e se movimentar mais. Não confiar só no nome dele, que já não joga sozinho. Tupi, canal 6, Itacolomi, canal 4, rede associada de televisão. 2 a 0, Argentina, no Beira Rio. Pelé descendo. Alcunha? Sim. O nosso presidente preclama a ausência de Dario, hein? É, meu filho, eu tenho que experimentar aí, porque ainda há tempo. Nós estamos caminhando para o final de partida. Tempo regulamentar quase que esgotado. Já vai, Pelé. Nailo não enferruja. Por isso, a novíssima persiana Colúmbia tem o mecanismo interno todo de Nailo. Orçamentos pelo telefone 242-6261, na Guanabara. Tupi, canal 6, a mesma que vai oferecer amanhã o PT de México e Bulgária. Pelotempo, você controla o jogo, anote 45. Tempo regulamentar esgotado. Muito importante. Essa é a primeira derrota dessa nova seleção brasileira, hein? Não esqueçam disso. O quadro brasileiro mereceu perder. Isso é importante. Jogou menos que os argentinos no segundo tempo. Primeira fase de igual para igual, com a defesa brasileira sendo mais açoitada, mas defendendo-se bem. Quando o Armando Marques termina o espetáculo do Berarrio, Tuna. Exato, Cunha. Terminado em Rui Porto, a primeira derrota da seleção brasileira, dessa nova seleção brasileira. Infelizmente, o meu fio não dá para ir até lá. Todo mundo está correndo e tem mil fios para todo lado. Eu vou tentar parar por aqui, pelo meio campo, antes de entrar em campo, para ver se consigo falar para alguém. Mas eu acho que eu não vou dar para ir até lá, não, Cunha. Um abraço aqui, um abraço ali, mais para a seleção da Argentina. Observem os senhores telespectadores neste final de jornada. Eu confirmo, três para a Argentina, zero para a seleção brasileira. Rui. O último detalhe...